O teu caminho entre as promessas Por isso não levanta O que Deus quer fazer na tua vida entenda Ninguém poderá impedir o momento nessa tua vida Ninguém! Por isso não levanta Depois da tempestade Deus prepara sempre o medo Um dia Por isso não levanta Sede que Deus vai colocar na tua mão O que você faz e espera É nessa noite que o Senhor vai te dar Daqui pra frente as contas não muda A nossa cita é pra te dar Mas não esquece das promessas Deus tem mais especialidade e acessibilidade Daqui pra frente as portas vão se abrir Amor que precisa sim É prosseguir É prosseguir Na paz de Deus está Arroba no Deus Não esquece da sua vida 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 Adore a Deus! Adore a Deus! Adore a Deus! Ele está formando de todas as coisas! Mas eu vim de me amar! Aquele que me tem colocado na confiança! É só ele! Porque Senhor, nós somos nada! Jesus, Senhor! Se não for a vida de um corte de Deus para conosco! Aleluia! Me merece o teu lado a Deus! Me merece o teu lado a Deus! É dívida do coração! É dívida! Por isso, me manda! Porque eu me pergunto o teu caminho entre as promessas! Por isso, me manda! O que Deus te fazia na tua vida? Abre os teus amigos nesta noite! Eu prometo que eu perdi nesta noite! Em nome de Jesus! Por isso, me manda! Depois da tempestade! Deus poupava sempre o medo! Um dia! O que Deus te fazia! Por isso, me manda! Por isso, me manda! Que Deus vai colocar na tua mão! O que Deus te enxerga! Por isso, me manda! O que Deus te enxergue! O que Deus te enxerga! O que Deus te enxerga? O que Deus te enxerga? A tua roupa é em sala mais de luz Mesmo com lágrima sante Mesmo com uma alma levante Mesmo com quem te persiga O Deus fascista vai ser tista Mesmo com neve pernada Mesmo com a cruz ofensada A vida quer luta ser grave A vitória está na paz A uma tempestade A vitória está na paz A tua tempestade Quem sabe a nossa hora Quem sabe a nossa hora Quem sabe a nossa noite A vitória está na paz A uma tempestade Amém